No ano de 2023, houve um ligeiro aumento de denúncias de casos de abuso sexual de menores na Ilha do Fogo, de acordo com a delegada do ICA, Samira Teixeira. Segundo a responsável do Instituto Cabo Vordiano da Criança e do Adolescente, esse aumento tem que ver com o incremento das denúncias, fruto de uma campanha de sensibilização mais intensa. No ano de 2023, o ICA no Fogo recebeu mais de 500 denúncias de violação dos direitos das crianças, de várias naturezas como pensão de alimentos, negligência, disputa de crianças, entre outras. No que diz respeito à agressão e abuso sexual de menores, os números mantêm uma mesma média de pouco mais de 50 por ano, de 2021 a 2023. No ano de 2023, em relação ao ano de 2022, o que foi tão preocupante? Por quê? Porque no ano de 2022, teve um número considerável de agressão física, de agressão sexual, que foi cometido nas crianças com idade compreendida entre 7 a 12 anos. De acordo com a delegada do ICA no Fogo, Samira Teixeira, esse ligeiro aumento deve-se a um trabalho mais intenso da sensibilização. Minha percepção é que o testado recebe aumento de denúncia. Isso é muito fácil, mas as pessoas sentem o testado de denúncia, até familiares muitas vezes, e ainda sentem que as pessoas têm um medo de família, vizinhos, escola, sentem um medo de denúncia, caso de abuso sexual. O ICA está satisfeito com o trabalho em conjunto com outras autoridades com competência na matéria, como, por exemplo, o Ministério Público, que tem agido de forma celere em casos de agressão e abuso sexual de menores. Com esse novo Código Penal, que é crime público, fica até idade, até 16 anos. E, então, ali, quando é crime público, o ICA tem legitimidade de fazer aquele encaminhamento para o Ministério Público. E o Ministério Público tem estado a trabalhar muito bem em relação a casos de crimes de abuso sexual, do que está sentindo realmente que hoje, infelizmente, tem grande número de reclusos que estão por causa de crimes de abuso sexual. Muito bem, infelizmente, porque é triste. Apesar que a informação está ali, a sociedade, a maioria está bem informada, mas, no entanto, o que está atendido à informação? De realçar que o ICA continua a desenvolver o seu plano de prevenção que iniciou em 2022 e termina em 2024, bem como retomar o projeto Cidadania Móvel. A instituição, em parceria com o Ministério da Educação, também capacitou professores e monitores no sentido de passar a informação e ensinar as crianças a autoprotegerem. Obrigado. Obrigado.